Hello, 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 my sweeties! Como vocês estão? Gente, eu tô feliz de fazer esse vídeo. Tô feliz de fazer esse vídeo, por isso que eu coloquei até aqui pra ele ser um vídeo de sábado. Eu sempre pego, assim, meus melhores vídeos pra deixar no sábado. E esse aqui eu fiz questão de deixar no sábado, porque esse vídeo aqui, ele é 100% influenciado por vocês. E por que que eu falo? Vocês me pediram esse vídeo? Vocês não me pediram. Porém, graças a vocês aqui do canal que eu abri minha cabeça pra Avon. E hoje eu posso dizer que eu tenho favoritos da marca. E antes de mais nada, assim, eu quero falar pra vocês que tem muita coisa que eu acho ruim. Inclusive, se vocês assistirem meus vídeos aí, vocês vão ver que eu meto pau em algumas coisas da Avon, que eu compro achando que é uma coisa, é outra. Mas tem muita coisa boa. E são exatamente essas que eu quero trazer aqui pra vocês e mostrar atualmente quais são os meus produtos favoritos da Avon. E eu peguei um pouquinho de tudo, tá, gente? Eu peguei body splash, eu peguei sabonete, eu peguei maquiagem, eu peguei hidratante, eu peguei perfume. Então, se você quer conhecer aí os meus favoritos da Avon, clica no curtir, se inscreve no canal e vem me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Porque lá, se eu falar pra vocês que tem muito papo de perfumaria, não caiam nessa, porque não tem. Porém, se você quiser se divertir, eu garanto que risada lá você vai dar. Antes de eu começar a mostrar os produtos pra vocês, deixa eu mostrar que eu mudei meu cabelo. Não mudei muita coisa no comprimento, mas eu fiz um corte pra ele ficar com esse movimento aqui, ó. Meu cabelo, quando ele vai crescendo, ele vai ficando pesado e eu vou ficando com uma cara que eu chamo de cara de Maria Mijona. E aí joga pra um lado, ele cai. Joga pro outro, ele cai. Aí eu sempre gosto de dar um movimentinho e aí eu fiz isso no final de semana e tô toda amostriane aqui. Gente, ó, vou começar pelas maquiagens, tá? Que eu gosto, assim, que eu tenho uma paixão pela Avon. Quem vem assistindo meus vídeos de favoritos do mês já vai saber mais ou menos o que eu vou mostrar aqui. Primeiramente, essa coleçãozinha aqui de máscara de cílio. Eu venho falando dela já em alguns vídeos daqui do canal, elas já são meio que uma figurinha batidona aqui. E as minhas duas favoritas dessa coleção, que além de super baratinha, é muito boa, é essa Super Long e a XXL Crush. Essa aqui é sensacional. Eu acho que essa máscara dá nos cílios um efeito muito parecido com a The Falsies da Maybelline. Então, se você tá procurando aí uma alternativa mais barata, porque por conta do dólar os preços da Maybelline estão voando, eu acho que super vale a pena investir pra conhecer essa XXL Crush aqui, que ela é muito boa. Outro item de maquiagem da Avon que vem ganhando meu coração, principalmente pra mim, que uso diariamente, é esse delineador, o mais simplesinho e que eles têm de várias cores. Gente, esse delineador aqui, no dia a dia, ele super me atende. A única coisa que eu não gosto é que eu sou bem sincera, vocês sabem disso. Se eu fizer um delineado um pouco mais grosso, num dia quente, ele vai carimbar. É a única coisa que eu não gosto dele, que ainda faz eu ter o da Maybelline aqui sempre de reserva. Porque se eu quiser usar um delineadinho mais grosso no calor, com esse aqui, não tem condição nenhuma. Com o tempo ele vai ceder ao calor, coisa que com o da Maybelline não acontece. Agora, eu quero mostrar pra vocês alguns produtinhos que muito me agradam da Avon, que são os sabonetes. Eu vou começar por esse esfoliante. Eu não sei nem se esse esfoliante se encaixa em sabonete, mas como eu uso no banho, eu vou trazer como sabonete. Que é o Linda e Inspiradora da linha Encanto. Esse meu aqui, ele tá bem novo, porque ele já é o segundo que eu compro. Eu gosto bastante de usar esfoliante na pele. E esse aqui é ótimo, porque ele dispensa o hidratante de banho, além dele ter um cheirinho sensacional. Tô no segundo frasco dele, acho ele ótimo. Agora, vocês podem julgar a minha maturidade ou a falta dela, vai saber. Mas eu amo tomar banho com esse sabonete da Frozen, da Avon. Tem só um aqui na caixa, que um inclusive está no meu chuveiro. E, gente, olha como esse sabonete é lindo. Ele tem o floco de neve direitinho de arendel aqui. Eu sou louca por Frozen, tá? Então, vou citar o nome da cidade da Frozen, sim. Olha só, tem o carimbinho Disney Frozen. A coisa mais linda. Fora que ele tem um cheirinho muito agradável, muito gostoso. E, às vezes, eu coloco lá no meu banheiro. Por que que eu coloco no meu banheiro? Hora da fofoca no meio do vídeo. Desde que eu comecei a namorar com o seu Calvin, a gente vai pegando umas manias das pessoas. Eu não me orgulho disso. Mas o Calvin, ele não usa sabonete tipo Protex. Os sabonetes do Calvin, eles são Natura, Boticário, Avon, porque ensinei ele a gostar do Avon também. Então, e aí acabei adquirindo essa mania do princesa e hoje pra tomar banho não uso mais sabonete convencional. Aí, outro que eu gosto muito também é esse aqui é lançamento da Avon, tá? Mas de longe já é o meu favorito. Eu comprei uma caixa que vinha os rosas e os azuis e eu não curti muito não. Agora, esse aqui, novo, o atraente deslumbrante, ele chegou pra mim na semana passada e já ganhou todo meu coração esse sabonetão aqui, ó. Eu tô pegando tudo novinho pra mostrar pra vocês, porque agrega um valor, né, gente? Então, vamos fazer bonito aqui nas internets. Mas se vocês forem ver, ó, as caixas tá tudo lascada que já abriu. Eu só venho aqui, ó, faço o tipo e venho da Close, Mores, porque essa é a vida. E aí, tô muito apaixonada também por esse sabonete aqui. Eu ainda não tenho muito sabonete da Avon e não vou pegar a caixa do amarelo com... do azul com rosa, porque como eu não gostei muito, eu achei o perfuminho deles muito fraco, não tem porque eu colocar aqui no vídeo de favoritos, né, mas eu tenho ele também. Agora, bora falar de Body Splash. Gente, eu sou apaixonada, quem acompanha aqui no canal sabe, pelo meu Far Away Glamour Body Splash. Eu nunca mais comprei nenhum outro dessa linhazinha aqui da... Ai, gente, eu amo o cheiro disso aqui. Da Avon, dessa embalagenzinha. Mas esse aqui, eu sou completamente apaixonada. E aí, eu gosto muito também do Bem Me Quero, que é esse Body Splashzinho aqui. E assim, eu quis trazer ele porque é muito, muito, muito difícil eu gostar de alguma coisa da linha Aquaribe, que eu acho tudo muito aguado. Eu sei que é pra ser um perfuminho leve, uma colôniazinha, brará, brará, mas eu acho aguado demais. Eu fico esperando um pouco mais dessa Aquaribe aqui, fora que eu acho que eles sofrem muita modificação no cheiro. Só que esse aqui, Caliô, que eu gostei muito. Eu comprei ele no mês passado, já usei bastante, ó, levando em consideração que eu tenho um monte de Body Splash de outras marcas. Mas eu tô aí com favoritismo pra esse Bem Me Quero. E aí, a gente tem também... São perfumes, mas eu uso como Body Splash, então eu vou categorizar aqui como Body Splash. O Petite Libeloli, que eu fiz um vídeo quando ele foi lançado e pra mim ele é incrível, é um cheirinho super relaxante pra dormir, eu uso ele pra dormir. E o Happy Buggy, que eu fiz um vídeo também mostrando ele, que eu tenho uma paixão por uma combinação deste perfume com o hidratante Friday Feels da Mary Kay, que eu acho que eles ficam assim a combinação mais perfeita que tem na Terra. De hidratante, eu trouxe um só. Por quê? Porque os hidratantes da linha Care da Avon, eles hidratam muito a pele, mas eu não gosto dos perfumes. Se for pra comprar hidratante grosso, eu prefiro comprar a Nature Boticário, que vai ser um super hidratante e ainda vai ter um cheiro bom. Coisa que a linha Care da Avon, que hidrata muito, eu não me agrado muito dos cheiros. Porém, eu gosto muito dessa loção hidratante iluminadora, que é um creme que eu já mostrei aqui no canal, que ele é dourado, ele dá um brilho pra pele maravilhoso. Aqui ó, ele dá essa luminosidade pra pele, ele transfere isso e eu gosto bastante. Mas no quesito hidratação, ele deixa um pouquinho a desejar, porque ele é bastante aguado. A gente precisa falar as verdades aqui, vocês sabem que eu falo mesmo. Agora, o que vocês mais gostam, eu deixei por último, que são os perfumes. E assim, eu tenho aqui os meus quatro perfumes favoritos da Avon. Eu comprei há um tempo atrás um Florescence, Florescence, sei lá. Não curti, tanto que eu dei. Não gostei, não quis nem que ficasse de número pra coleção, porque eu acho um pecado, não tem pra que eu ter na minha coleção um perfume que eu não gostei. Mas eu tenho quatro aqui, que eu sou apaixonada e vou mostrar os quatro pra vocês. O pioneiro primeiro de todos eles, que foi minha porta de entrada pra Avon, que é o Surreal Sky. Eu sou apaixonada por esse perfume. Vocês que me seguem aqui há mais tempo, sabem aí da minha trajetória com o Surreal Sky. Ele é um perfume muito sensual. Que lembra muito os perfumes da Carolina Herrera. Ele é um perfume muito gostoso. Então, eu sou apaixonada, eu não nego. Aí, ainda pra gente continuar na linhazinha, eu só tenho um vídeo aqui na quarta-feira falando sobre o Surreal Love Garden. Que é um perfume muito gostoso e, assim, ele já entra nos meus favoritos da Avon, porque é um perfume de uma agradabilidade fora do normal. Eu sou apaixonada, não nego e acho ele incrível. Aí, tem dois aqui que eles não apareceram nunca no canal, mas eu gosto muito. Eu nunca fiz, assim, tipo, nenhum vídeo falando a respeito que eu tenho esses perfumes. Mas é bom que vocês já vão saber aí que tem na coleção. Gente, eu amo esse Heart Flowers aqui, que é a Orquídea Noturna, né? Gosto muito da fixação desse perfume, porque ele é parfum, né? Não sei se vocês costumam comprar perfumes da Avon, mas esse aqui, que não é Colônia, que é parfum, é muito cheiroso, muito cheiroso. Eu sou apaixonada por esse perfume. É um dos perfumões que a Avon tem aí escondidos no catálogo, né? Que, ao meu ver, não tem tanta publicidade, mas é um mega perfumaço. Eu sou completamente apaixonada. Eu uso esse perfume, às vezes, pra trabalhar. Já usei até pra sair. Eu sou completamente apaixonada no cheiro desse perfume. Ele é muito poderoso. E outro que vai na linha do perfumão também, que muito me agrada, é o Far Away Infinity. Eu tenho ele nessa mini versão aqui, né? Que, no caso, é de 25ml, ó. Ele é bem pequenininho, ele não é redondinho. Ele é achatadinho assim, né? Eu sou apaixonada por esse perfume. Gente, esse perfume, ele tem um poder que eu fico impressionada. Porque tem muito perfume aí, na prateleira, de importado, levando selo, isso e aquilo, que não tem o poder dos perfumes da Avon. E eu falo isso, falo até bastante no Instagram, quando eu abro caixinha perfumada. Inclusive, no Instagram, todo domingo, a gente tem caixinha perfumada pra falar a respeito de perfume. E eu amo quando eu abro a caixinha e eu tenho a oportunidade de falar sobre esses perfumes poderosos nacionais. E aí eu coloco tanto o Hair Flower quanto o Far Away ali, né? No pau a pau, com perfumes que são caros e não duram nada. Tipo, por exemplo, tem aquele Amor Amor, que pra mim é um perfume muito superestimado. Aquele perfume vermelho, eu acho que é Amor Amor. Tem muito perfume da Avon que dá uma paulada nele quando o quesito é qualidade. E não é tão valorizado. E vários outros perfumes importados que a gente tem coisa muito melhor na nossa perfumaria nacional. Então, assim, a Avon é uma marca que ela se tornou muito querida pra mim. Eu ainda tô tentando ter essa mesma adaptabilidade com a Natura e com a Boticário, mas eu acho ambas muito caras. É muito dinheiro pra matéria-prima não tão cara assim. Então, eu ainda não consigo ter essa adaptabilidade. A Avon, ela é uma marca poderosa, com perfumes incríveis e que ainda assim consegue repassar isso a preço justo. Então, a gente tem que valorizar. E eu espero muito que vocês tenham gostado aí dos meus favoritos. Conta pra mim qual que é teu favorito, o que que dá que você gosta, do que que você não gosta. Vamos conversar comigo aí nos comentários que eu vou ficar bastante feliz. Um beijo imenso e até o próximo vídeo.